A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba determinou a soltura da ex-diretora do Hospital Padre Zé. Jair Maci Andrade está ao vivo comigo. Ele tem informações na tela, Jair Maci. Cidade em Ação Boa tarde mais uma vez, Samuca. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. É isso mesmo. Hoje pela manhã a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça atendeu a um pedido de habeas corpus para a liberação de Janine. É Janine Dantas, que é ex-diretora administrativa do Hospital Padre Zé. O advogado Albertan Coelho, que é advogado tanto de Janina quanto de Amanda, já tinha feito três pedidos ao Tribunal de Justiça, mas esses pedidos eram negados. Só hoje pela manhã esse pedido de habeas corpus foi aceito e daqui a pouquinho, a qualquer momento, a ex-diretora Janine Dantas pode sair por essa porta aqui do presídio Júlia Maranhão, que é o presídio de recuperação feminina, que fica aqui no bairro de Mangabeira. Depois que sai por essa porta aqui, ela vai para mais um setor que fica aqui ao lado, colocar uma tornozeleira eletrônica e aí sim, vai para casa. Ela está presa desde novembro e é a única dos três acusados no escândalo do Padre Zé que ainda continuava presa. O Padre Egito foi solto desde abril para se tratar de saúde e a outra, a Amanda Duarte, que é ex-diretora, ex-tesoureira, foi solta, teve a prisão preventiva decretada, mas foi solta porque tem criança pequena em casa e tinha que amamentar, então também está cumprindo a prisão domiciliar. E agora é a vez da ex-diretora administrativa Janine Dantas, que estava presa desde novembro. Agora, a Câmara Criminal concedeu esse habeas corpus, mas tem algumas cautelares, ou seja, algumas exigências. Vou pedir licença aqui para ler essas exigências que estão no habeas corpus dela. Vamos ver aqui. A primeira, recolhimento domiciliar noturno, entre outras, proibição de frequentar bares e casas de show. A terceira, proibição de manter contato com o Padre Egito de Cavalho e a Amanda Duarte, alvos da investigação do GAECO. Outra exigência, proibição de acessar ou frequentar a instituição São José, que é lá onde fica o Hospital Padre Zé. E a última, que é monitoramento eletrônico através de tornozeleira eletrônica. Essas são algumas das exigências que a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça impôs para a soltura da ex-diretora administrativa do Hospital Padre Zé. O caso, todo mundo sabe, né? Começou com a denúncia de venda de celulares, celulares que teriam sido doados pela Receita Federal para vender e o dinheiro ser arrecadado para o hospital. E esses celulares, inicialmente, seria uma quantia de 100 celulares. Foi até nosso companheiro Vinícius Henriquez, que deu em primeira mão, que começou a dar essa denúncia sobre os celulares. Depois se descobriu que foram 500 celulares vendidos de forma irregular, que jamais poderiam ser vendidos. Eram para ser vendidos pelo hospital e o dinheiro devolvido em benefício daquele hospital. E a partir das investigações desses 500 celulares, celulares doados pela Receita Federal, foi que surgiu esse escândalo aí, que é avaliado ainda em investigação, em 140 milhões de reais. As investigações estão em curso, só a Justiça vai comprovar depois se realmente é esse valor ou não. Mas agora, os três principais acusados nesse escândalo do Padre Zé vão ficar em liberdade. Voltamos com vocês aí nos estudos e estamos esperando aqui a qualquer momento o advogado Albert Dancoelho chegar aqui com a cópia do habeas corpus, porque o presídio ainda não foi informado desse habeas corpus. Então, na hora que o advogado chegar aqui, ela vai ser solta diante de todos os procedimentos legais. Vai passar por exame, depois colocar a tornezeleira eletrônica e só daí vai entrar em liberdade. Voltamos com você aí, Samuca. Gente, me dá a foto aqui, por favor. Eu não sei se você tem, Cacau, a produção do Padre, de Amanda e Janine. O Padre e tem a Amanda, né? Aqui, Amanda, se você me colocar os três, porque eu quero chamar a atenção, bem rapidinho, para você que está assistindo, compreender bem, desde quando começou a novela do Hospital Padre Zé, que a gente só fala e só vê falar em três atores da novela. Duas atrizes e um ator. Vamos dizer assim, tá? Um ator, o ator da novela é o Padre Agídeo e as atrizes, Amanda e Janine. A produção está tentando localizar a foto de Amanda para a gente colocar os três, porque eu quero chamar a sua atenção. Eu pergunto, fica uma pergunta, só esses três, pronto, deixa aqui, só essas três pessoas participaram de todo o esquema fraudulento do Padre Zé, que chega em torno de 140 milhões, aonde está esse dinheiro, 140 milhões de reais? O dinheiro que os celulares foram vendidos, que o dinheiro foi a instituição que doou para o Hospital Padre Zé, e que era para ser vendido em benefício do Padre Zé, e foi vendido para benefício de alguém gastar. E aí eu sei que, segundo a investigação, o Padre Agídeo comprou um bocado de bens. Deu apartamento para a sobrinha, comprou apartamento em São Paulo, em Boa Viagem, em Pernambuco, aqui tem não sei quantos. Comprou granja, comprou tudo com dinheiro do Hospital Padre Zé, que o povo dava para ajudar ao hospital. Muita gente contribuía para o hospital acreditando no trabalho do Padre Agídeo, inclusive eu acreditava no trabalho dele. Cheguei a fazer elogios a ele várias vezes. Digo, rapaz, que padre da molinga, esse padre é um santo de Deus, esse padre quando morrer vai sentar numa cadeira do lado de Jesus Cristo. Aí tudo bem. Aí o padre, vai sair, vai cair gente, vai aparecer mais gente. Até agora não apareceu mais ninguém, só os três. Aí o Padre Agídeo é liberado, porque estava doente, problema de saúde, libera o padre. A outra, Amanda, está em casa, essa de azul aqui, está em casa porque tem um filho menor e tal, tem que ficar em casa. Essa continuidade, a única que estava presa é ela. E a justiça, para fazer justiça, os dois estão em casa, só ela sozinha, a gente libera e ela vai para casa, né? Tudo e aí, ela sozinha é presa, bora liberar, coitada. E aí dá umas cautelares. Ela já está no presídio, já já ela sai. Daqui a pouco a gente vai mostrar ela saindo e indo para casa. Então veja bem, aí a pergunta que fica, só esses três deram calote no Padre Zé de 140 milhões de reais? Tem mais gente ou não tem? A investigação continua ou para por aí? E só esses três pagam pelo que aconteceu? A informação que eu recebo é que o advogado está indo para o presídio agora com a ordem de soltura, com o alvarado de soltura de Janine. Agora, por que só Janine saiu? Não, o padre está preso. O padre está preso aonde? O padre está solto em casa comendo feijão, essa hora com arroz e um pedaço de galinha. A Amanda está em casa com a filhinha dela desde o início, há muito tempo. A Amanda está em casa com a tornozoleira cuidando da filhinha, querendo ter uma bebezinha. Agora, eu vou fazer duas perguntas, né? Só duas perguntas que eu vou fazer aqui agora. Tem mais gente envolvida ou não? Tem mais gente envolvida ou só tem esses três? Que desde o início só se fala nesses três. Eles três vão aguentar, aguentar esse tempo aqui, não abrir o bico para ninguém? Se não abrir o bico, não contou nada direitinho, sobra para os três. Essa é uma pergunta. Não tem mais ninguém não? E o dinheiro? E os bens? E agora? Aí o padre botou os bens no nome do sobrinho, tem um que mora em São Paulo, faz medicina lá. Ele deu um apartamento para ele. Deu outro, não sei onde, lá em boa viagem. Tem um bocado de coisa que ele comprou e saiu botando no nome. E aí? Como é que fica com o dinheiro do povo que ajudava o padre Zé? Fica por isso mesmo? Né? Então, é uma pergunta que a Paraíba faz. Tem mais gente ou não tem? Se não tem esse dinheiro todo e só esses três pegaram, então onde é que está o dinheiro? Está com o bens? Estão vendendo, devolvendo o dinheiro. Que é do hospital do padre Zé, que morreu muita gente lá. Que inclusive saiu na investigação. Que se pagava nove contos por um almoço. E só ia dentro da quentinha, dentro da vasilha, uma bolachinha com um pedaço de bolo. Somente. Mas se pagava pelo valor de um almoço. Então tem que ser, não é? Então a Paraíba pergunta. E agora? Vão abrir o pico ou não? Até agora não abriram. Vão aguentar tudo sozinhos? Tem mais gente? Tem não? Tem não, né? Então tá bom. Só são os três? Sim. Então o dinheiro, bora. Onde é que está? Que é dinheiro demais, 140 milhões? A Paraíba fica perguntando. Não sou eu que estou perguntando, não. Eu estou perguntando aqui porque eu estou apresentando. Mas se botar a Paraíba todinha aqui dentro para fazer pergunta. A gente ia passar até amanhã, amanhã, seu dia, cada um fazendo pergunta. Ei, cadê o dinheiro? Pá, diga quem? Ei, Janine, tem mais gente? Ô Amanda, vá, abre o jogo. Aí vinha outro, vem Tatu. Bora, pá, de onde é que está? Todo mundo ia fazer mais perguntas. Quem tem? Quem foi? Quem pegou? Onde é que está o dinheiro? Tem mais gente? Tem mais gente ou não tem? Eu não é.